Nós estamos há poucos dias da Romaria da Terra e das Águas. Será um grande evento que vai acontecer aqui em Caxias nos dias 21 e 22 de setembro. Mais de 50 mil pessoas de todo o Estado e de todo o Brasil vêm aqui para Caxias. Inclusive o presidente da CNBB, Dom Valmor. E esse evento acontece de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos ele acontece em uma cidade diferente. É o principal evento, é um dos principais eventos do calendário da Igreja no Maranhão, que é composto por 12 dioceses. E nós estamos acompanhando essa reunião que aconteceu aqui na noite da quinta-feira, aqui no Salão Paraguai de São Benedito. Essa reunião da infraestrutura, com a presença do bispo, representantes de diversas pastorais e grupos. Porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Para nós, Caxias, vai ser um prazer receber tanta gente. De repente, Caxias vai ser o centro da igreja, tanto do Maranhão como do Brasil. Porque o presidente da CNBB vai estar aqui também. Então, todas as atenções dos católicos no Brasil, nesses dias 21 e 22, vão estar voltadas aqui para a nossa cidade. A gente conversou com algumas pessoas que participaram dessa reunião. E a gente vai trazer agora informações do que aconteceu aqui nesta reunião. Então, nós realizamos aqui na Igreja de São Benedito, aqui no Salão Paraguai de São Benedito, mais uma reunião com a presença de todas as equipes. Podemos olhar a caminhada de todas as equipes, muitas com grande satisfação, já bem desenvolvidas em caminhadas, algumas dificuldades superadas, e outras precisando ainda da gente dar os últimos retoques. Então, de fato, essa reunião foi muito proveitosa nesse sentido. E já agendamos a última reunião para o dia 19, onde a gente vai, então, graças a Deus, vai dizer obrigado, Senhor, estamos prontos. Venha o Maranhão, venha o Piauí, venha o Tocantins, venha o Pará, venha quem vier. Nós estamos aqui para realizar a Grande Romaria da Terra e das Águas, na sua edição de número 13. Toda a diocese está empenhada, porque é uma alegria muito grande estar acolhendo a 13ª Romaria da Terra e das Águas. E o nosso objetivo é esse, levar, conscientizar o povo da preservação do meio ambiente, para que tenhamos, assim, futuramente, uma vida bem melhor. Então, integrando, assim, todas as paróquias, conscientizando, mobilizando os paroquianos para se fazerem presentes neste grande momento da nossa diocese.